Tô aqui nessa mata aqui, vou fazer aqui uma bebida aqui, eu aqui um parceiro aqui, teatão na frente. Rapaz, nem é fácil não, vou beber esse morro agora meio-dia, tá regando o balde d'água. Cheguei aqui, próximo aqui dos companheiros. Acompanhe, acompanhe, levando água, levando manga, fazer uma serva boa, cansa, tem que caçar um local legal, né? Onde o bicho, onde o bicho tão pisando. Ó o sol, meio-dia, domingão, tamo aqui nessa mata. Fala aí meu primo, Marcio Danilo, meu amigo Filipe, é o Nilo, tamo na luta, dentro das marcas. Não é fácil não, tá gente? Vamos colocar um local pra fazer um céu. Baixar aqui. E aqui tá bom, aqui tá pesado. Olha aí, como é que tá aí. É o Javinho já trazendo já umas mangas, trazendo já uma água. Fiz logo aqui uma ceba, aqui uma bebida. Já encontrei aqui o lugar do trepeiro. E aqui tá aqui a água, aqui ó. Bebidazinha ficou bem natural mesmo, ó. É a visão que o animal vai ter aqui, ó. E aqui tá as mangas. As mangas. E aqui já é o pau pra fazer o trepeiro. E aí vamos torcer pra que a gente faça umas imagens boas aqui durante a noite aqui. O objetivo aqui não é abater o animal, não. É só a gente poder tá registrando, pra poder tá colocando conteúdo aí pros nossos amigos. Porque o animal pra gente é mais importante ele vivo do que abatido. A gente vai poder fazer várias filmagens, os outros amigos também podem vir filmar também. Então é isso aí, meus amigos. Tamo junto. É nóis. Fala aí, meu parceiro. Tamo junto. Fala aí, creio neutro.